Hoje eu tô aqui de fone de ouvido, porque a gente vai trabalhar com áudio. Faz muito tempo que eu não falo de áudio e efeitos sonoros aqui no canal, mas eu sei que você não dá a atenção que o seu áudio merece. Gente, áudio é 50% do vídeo. Na verdade, eu diria que até mais, porque é possível a gente contar histórias só com o áudio do nosso vídeo. Então, hoje eu vou te mostrar as técnicas que eu uso pra sonorizar os vídeos que eu produzo. Seja bem-vindo ao BT. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira, eu dou aula de edição e é o seguinte. Talvez você tenha percebido, talvez não, mas está rolando a Black Storm durante esse mês de novembro. A Black Storm é a maior promoção que acontece na Brainstorm Academy, nossa escola online de áudiovisual. E pra comemorar a Black Storm, nós estamos fazendo vídeos todos os dias aqui no nosso canal do YouTube. Todo dia tem uma técnica nova pra você acrescentar aí no teu portfólio de técnicas. Então, não deixa de acompanhar os vídeos aqui do canal esse mês, beleza? Estamos fazendo tudo com muito carinho pra você. E eu estou aqui com o meu Adobe Premiere Pro aberto. Com esse videozinho que está passando aqui, nós vamos sonorizá-lo, tá bom? E é o seguinte, você pode perceber que ele está sem áudio nenhum, nós vamos colocar os efeitos sonoros aqui em algumas cenas, mas eu quero mais que você foque no processo do que na técnica. Porque a técnica é simples, é posicionar o efeito sonoro, consertar o volume dele e fazer a mixagem com os outros efeitos, e só. Mas o processo disso que é legal, que são três etapas. A primeira etapa é mapear os efeitos sonoros. A segunda etapa é montar a sua biblioteca de efeitos sonoros. E a terceira etapa é efetivamente colocá-los aqui dentro na edição. E eu vou te mostrar esse passo a passo a partir de agora. Começando pelo mapeamento dos efeitos sonoros. Então pra gente começar mapeando os efeitos sonoros, nós vamos usar as próprias ferramentas do programa de edição de vídeo, junto com uma ferramenta que tem em qualquer computador, que é um bloco de notas. Eu tenho o meu bloquinho de notas aberto aqui, pra gente poder escrever do que se trata cada um dos efeitos sonoros, e isso vai facilitar a nossa busca depois. Então, pra começar, eu vou assistir a esse vídeo e identificar os pontos onde eu preciso de som. Primeira coisa, olha pro ambiente. Onde que esse vídeo se passa? Esse vídeo tá se passando dentro de um escritório, onde a protagonista está ali trabalhando, né? Você pode ver que até o chefe dela chega e coloca uns papéis na mesa e tal. Ela folheia os papéis, tem gente trabalhando do lado dela e tal. O que a gente precisa fazer aqui, então? Vamos começar colocando um tom nesse ambiente. Vou até anotar isso aqui, que nós precisamos de um som ambiente de escritório. Essa é a primeira coisa, pra gente ter durante o vídeo todo. Agora vamos indo parte por parte aqui, pra gente identificar as coisas. Nesses primeiros momentos aqui, não tem nenhuma ação que exija um som. Talvez se fosse uma coisa mais cômica, eu colocaria um efeito sonoro aqui, bem na hora que ela dá uma piscadinha, né? Mas como não é algo muito cômico, é mais brincando com a realidade mesmo, a gente vai ter o primeiro efeito a partir daqui, ó. Quando aparece esse lembrete de que o carnaval é amanhã. Então aqui eu vou fazer uma marcação com a letra M, porque eu sei que aqui eu preciso de um efeito sonoro. E aí eu posso usar aqui o meu bloco de notas, pra anotar que eu preciso de um som de aviso de computador. Eu escrevo de uma forma bem descritiva mesmo, pra eu não ter que ficar pensando no que eu queria dizer na hora que eu tava escrevendo. Depois, mais à frente, vamos ver o que vai rolando. Olha só, o chefe dela vem chegando, então aqui, ó, nesse momento, eu preciso de sons de passos. Vou fazer outra marcação e vou colocar aqui, que eu preciso de passos. Então eu preciso desses passos, e provavelmente passos de sapatos, né? E passos de sapato onde? Olha o tipo de chão que a gente tem aqui, é um chão meio de madeira, né? Então eu preciso de passos com sapatos andando na madeira. Isso aqui vai ser muito importante. Mas não aquela madeira que faz aquele nheque, nheque, né? Mas uma madeira que tem um som diferente, que não é um som que a gente tá acostumado a ouvir quando uma pessoa tá andando num piso, por exemplo. Mais à frente, a gente tem o momento em que o chefe coloca o papel em cima da mesa. Então, ó, eu preciso de um efeito sonoro de pilha de papel. Aqui o chefe vai falar alguma coisa, e nesse caso, como a gente não tem o som da fala pra colocar aqui, eu vou deixar sem nada, tá bom? Aqui, se você quiser ser bem cuidadoso, você pode perceber que a protagonista se move um pouquinho pro lado, né? E essa jaquetinha que ela tá usando deve fazer um som. Então a gente pode buscar aqui por som de tecido, mais um som da cadeira se mexendo. E vamos marcar aqui. Ah, e uma coisa legal que você pode fazer, se você não quiser usar o bloco de notas como eu tô usando, você pode fazer isso aqui. Você sabia que quando você dá um duplo clique no seu marcador, você consegue visualizar aqui o nome e os comentários? Olha só, eu posso escrever bem aqui o nome desse marcador, que é justamente esse que eu acabei de escrever, ó. Som de tecido, mais som de cadeira. Eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui no nome, e eu posso colocar aqui nos comentários que, por exemplo, a protagonista se move para a direita, enquanto o chefe entrega os papéis. Se você quiser até mudar a cor desse marcador, pra você saber que tipo de efeito que é, se é um efeito de foley, que a gente chama. Foley nada mais é do que os efeitos que imitam os sons que a gente ouve no nosso dia a dia. Se eu tenho uma porta batendo e eu vou colocar esse efeito aqui, isso é um foley, tá? Todos esses efeitos que a gente colocou aqui são foleis, tá? Todos esses imitam o som de verdade, eles são foley. Então eu posso deixar aqui, como eu já comecei com os verdes, os verdinhos vão ser efeitos foley. Vamos supor que nesse momento aqui que ela dá essa risadinha aqui, esse sorrisinho amarelo, eu queira colocar um efeito que não é um foley. Tipo um efeito daquele de cartoon, que a gente usa quando a pessoa está numa situação complicada. Vou colocar aqui essa marcação, vou dar um duplo clique, vou pintar aqui de vermelho, e vou colocar aqui que é som, cartoon e aqui nos comentários. Som de quando a pessoa fica numa situação embaraçosa. Vou até anotar isso aqui também pra facilitar a nossa busca também. Pronto. Vou dar um ok. E agora a gente tem essa marcação vermelha. Sabe o que é mais legal? Se você não quiser ficar dando um duplo clique pra saber do que se trata o efeito, você pode segurar a tecla Alt, clicar no marcador e arrastar ele pro lado. E olha que interessante, você consegue ver o que você acabou de escrever, né? O nome do efeito, a descrição do efeito. Ou então, se você simplesmente botar o seu mouse aqui, ele já mostra pra você. Som, cartoon, som de quando a pessoa fica numa situação embaraçosa. Isso ajuda demais a gente a se organizar. Depois aqui na frente a gente tem os passos do chefe saindo de novo. Aqui tem ela folheando os papéis, eu vou precisar desse som. Você entendeu o princípio, né? É só você continuar mapeando até o final do seu vídeo. Aqui ela começa a digitar, né? Então, ó, som de digitação. Perceba que ela não começa a digitar só quando corta. Eu não vou colocar o som de digitação só aqui. Eu preciso colocar o som de digitação um pouquinho antes, né? Que ela começa a digitar, tipo aqui. Então, ó, vamos marcar e digitação. E dessa forma a gente termina o mapeamento dos efeitos sonoros. Olha o tanto de efeitos que eu vou ter que buscar e eles estão todos sinalizados aqui na minha linha do tempo. Isso vai acelerar muito o meu trabalho a partir de agora. E como que eu vou fazer essa busca dos efeitos sonoros? Existem milhares e milhares de bibliotecas pagas e gratuitas que você pode usar pra procurar os seus efeitos. E eu vou te mostrar quais que eu uso normalmente. A primeira de todas e a principal, que inclusive está patrocinando esse vídeo aqui, Mixkit é um site completamente gratuito da Invato, onde você pode encontrar muita coisa. Principalmente efeitos sonoros totalmente de graça, mas também tem músicas gratuitas, tem vídeos gratuitos, tem até mesmo templates de Premiere e After Effects pra você. E até de Final Cut da Venture Resolve se você usar outros programas de edição. A biblioteca deles é muito grande e o único detalhe é que você precisa pesquisar as coisas em inglês. Mas nada que um Google Translate não ajude, né? E sim, você pode usar absolutamente tudo, de graça, até mesmo nos projetos que você faz pros seus clientes. Se vier pro YouTube, você pode ficar tranquilo porque não vai ter strike de direitos autorais. Aproveita pra usar o site da Mixkit pra encontrar os seus efeitos sonoros. O link vai estar aí na descrição, beleza? E justamente na Mixkit que eu vou procurar a maioria dos meus efeitos. Mas a gente sabe, e até os caras da Mixkit falam isso, Apesar de ser uma biblioteca gigantesca, pode ser que você não encontre o que você precisa exatamente. Por isso a gente tem que ter algumas ideias de backup. Por isso, eu também vou usar a biblioteca gratuita de áudio do YouTube na aba de efeitos sonoros pra procurar os efeitos que eu preciso. Aqui também é legal a gente pesquisar em inglês. Eu também vou usar um outro site que eu gosto bastante, que é o freesound.org. O único problema desse freesound.org é que esses efeitos não foram capturados profissionalmente. Isso significa que você vai encontrar muita coisa que foi gravada usando o microfone do celular, ou que foi gravada de um jeito que não tem muita qualidade. Então tem que tomar cuidado na hora de pesquisar aqui dentro, beleza? Mas eu tenho certeza que esses três sites já vão te suprir, assim, pelo menos 90% do que você precisa com relação a efeitos. Então eu vou usar esses três sites pra buscar os meus efeitos sonoros a partir de agora. O processo é muito simples. É só você pesquisar pelo nome do efeito que você quer, em inglês e encontrar aquilo que você acha que mais vai se encaixar com o vídeo. Deixa eu colocar meu fone aqui, né? Porque eu preciso ouvir os efeitos antes de baixar. E vamos começar com o som ambiente de escritório. Vamos procurar aqui por Office. E olha só o primeiro, Office Ambience. É exatamente isso que eu preciso, então vou baixar. Segundo efeito que eu preciso, um aviso de computador. Ó, a Mixkit não encontrou, então vamos procurar em outro lugar. Olha só, eu pesquisei aqui por notificação na Mixkit e eu encontrei um efeitinho legal. Esse aqui. Aqui na minha listinha, conforme eu vou baixando, eu gosto de ir colocando um ok aqui do lado só pra eu ter certeza de que eu já baixei. E aí você segue buscando por cada um dos efeitos até encontrar todos da sua lista. Ufa! E eu terminei aqui de montar a minha própria biblioteca de efeitos sonoros. Promete pra mim que você vai ser muito inteligente e não vai apagar esses efeitos sonoros? Aproveita que você já baixou um monte e começa a montar a sua própria biblioteca. Deixa isso salvo, separa por categorias, vai organizando tudo, porque no próximo vídeo que você precisar, eles já vão estar aqui. Agora é o momento que eu particularmente acho mais legal, que é você posicionar os efeitos sonoros dentro do seu programa de edição, na sua timeline. Eu vou começar importando a pasta completa com os efeitos que eu baixei pra esse vídeo. Se você tiver uma biblioteca muito grande, não importe a biblioteca inteira. Como nesse caso eu baixei só os efeitos pra esse vídeo, eu vou importar a pasta toda. Vou clicar aqui em Import Folder. E pronto, ele trouxe todas as coisas pra cá. Pra facilitar o meu trabalho, eu gosto sempre de deixar aberta a janelinha Source. Por quê? Eu consigo dar um duplo clique aqui no meu áudio pra eu ouvir esse áudio aqui antes de trazer ele pra timeline. Porque às vezes você não precisa do áudio inteiro e o áudio tem, sei lá, dois minutos. Você precisa só de cinco segundos. E aí você consegue fazer esse corte por aqui. Quer ver só, na prática? Vamos começar colocando o efeito sonoro de ambiência. Vou trazer pra cá o meu Office Ambience. Vou colocar ele aqui embaixo. Só que aqui no meio tem uma parte dele que tem uma pessoa digitando muito perto do microfone. E aí fica meio estranho, olha só. Eu quero só esse som mais baixinho. Esse aqui. Então eu vou cortar toda essa parte aqui, que eu percebi pelas linhas do áudio que tem mais som próximo. Vou apagar isso daqui e vou trazer esse cara mais pra cá. Aqui na frente acontece a mesma coisa. Vou apagar esse aqui e vou trazer esse cara mais pra cá. Aqui nesses pedacinhos eu vou adicionar uma transição. Seleciono os três, pressiono Ctrl Shift D e temos agora uma transição entre eles. Só que ele adicionou uma transição aqui no começo também. Essa eu vou apagar e a do final também vou apagar. E o que eu costumo fazer pra facilitar o meu trabalho? Eu vou simplesmente copiar esses caras aqui de ambiência e vou colar aqui na frente. Porque eu preciso que eles fiquem do mesmo tamanho do vídeo. Então vamos duplicando aqui pra eles preencherem o vídeo todo. E claro, sempre adicionando as transições entre os áudios. E aí uma coisa importantíssima que eu também faço. Eu sempre deixo uma faixa dedicada pra ambiência. E aí em vez de eu diminuir o volume aqui especificamente de cada um desses áudios, eu venho aqui na minha janela Audio Track Mixer. Se essa janela não estiver aberta, você vem aqui em Window, Audio Track Mixer e a janelinha vai abrir. Agora, você pode simplesmente trocar o nome aqui da sua faixa A1, que é da ambiência. Eu vou colocar aqui o nome de ambiência. E eu diminuo o volume dela por aqui. Vou diminuir bastante esse volume. Colocar aqui mais ou menos em menos 13. Vamos ver como que fica. Olha como é que já fica mais com cara de ambiência. Vou diminuir um pouquinho mais. Aqui tem umas coisas bem próximas. Vamos colocar aqui, ó. Menos 18. Eu gosto de manter na média, aqui no nosso Audio Meters, né? O nível de volume. Eu mantenho entre menos 36 e menos 30, quando se trata de ambiência. Olha lá. O pico fica entre menos 30 e menos 36. E pra dar um som ainda mais ambiente, eu adiciono um pouco de reverberação. Eu venho aqui, clico nessa setinha pra mostrar os efeitos que a gente pode adicionar nessa faixa A1. E aqui em cima, eu vou adicionar o efeito Reverb, Convolution Reverb. Só adiciono esse efeito. E agora, ele já vai ter outra cara. Olha como é que parece mais que é um ambiente, né? Eu diminuo um pouquinho do mix, porque fica muito forte, né? Então, vamos colocar aqui um valor menor. Tipo, uns 40%. E o som parece mais ambiente agora. Sem efeito. E agora com efeito. Depois que eu fiz essa mudança, eu posso até sair dessa janelinha aqui, né? Vamos voltar aqui pra minha janelinha de projetos. E agora eu vou posicionar cada efeito em um lugar. E um detalhe muito importante aqui, tá? Não se preocupe com o número de faixas de áudio que você vai usar. Você pode usar muito mais do que 3, muito mais do que 5, que 10. Originalmente, nesse vídeo aqui, o final que foi pro ar, a gente usou, eu acho que umas 30 faixas de áudio pra fazer a sonorização dele. Vou deixar o link pra vocês assistirem o vídeo originalmente, depois, tá bom? Então, vamos lá. Qual que era o primeiro efeito que a gente tinha que colocar aqui? Era o efeito do aviso de computador. Então, vamos procurar aqui o nosso computer blip. Positive notification. Vamos dar um duplo clique pra gente ouvir ele aqui. Esse mesmo. Vou trazer esse cara pra cá, ó. Drag áudio. E bem no momento onde... Um pouquinho antes de aparecer aqui o sonzinho, ó. Eu vou colocar o meu efeito. Mais ou menos aqui. E aí? Tá vendo? Isso aqui tem um detalhe muito legal. Pensa o seguinte. Esse som que a gente acabou de ouvir é um som que, teoricamente, a nossa protagonista também está ouvindo ali no vídeo. Na realidade que ela tá vivendo. Quando não é só o espectador, ou seja, nós que ouvimos o som, mas também o protagonista ou o personagem do vídeo ouve, a gente chama isso de som diegético. Agora, se é um som que só nós podemos ouvir, como vai ser o caso daquele som de cartoon lá na frente, aí é um som não diegético. Porque o personagem não ouve. É só a gente. Conceito legal do cinema pra você aprender. Vamos fazer a mixagem desse som aqui agora. Eu vou diminuir o volume dele. Como esse daqui é um clipe específico, eu vou vir aqui no controle de efeitos e vou diminuir especificamente o volume dele. Vou abaixar aqui um pouquinho pra mais ou menos menos 10. Vamos ver como é que fica. Beleza. Agora, perceba que o chefe dela vai começar a entrar, né? Então, tá na hora da gente colocar aqueles passos. Vamos vir aqui e procurar pelos passos. Aqui, ó. Vamos ouvir eles aqui primeiro. Sempre que eu tô fazendo a edição e colocando passos, eu não uso esse mesmo timing. Porque perceba que o chefe com certeza anda mais rápido do que o áudio original. Então, eu vou pegando cada pedacinho aqui, ó. E vou usando as teclas I e O. Quer ver, ó? Tecla I pra marcar o início. Avança um pouquinho pra depois do som. Ó, pra marcar o final. E aí eu trago só esse pedacinho pra cá. Porque aí a gente monta o som dos passos junto com a velocidade que o chefe ali tá andando. Então, eu pego o primeiro. agora eu vou pegar o segundo. Ó, perceba que ele vem mais rápido, né? Então, aqui, ó. Primeiro. Depois aqui já tem que ser o segundo, ó. E aqui eu vou duplicando mesmo. Não tem problema, não. E aí você pode diminuir um pouquinho o volume deles também. Eu vou usar agora um atalho de teclado, tá? Que é a tecla fecha colchetes. Tá aparecendo barra aqui pra você, mas é fecha colchetes ou abre colchetes pra você aumentar. Olha aí. E aqui nesse momento ele coloca os papéis na mesa dela. Então, vamos pegar aqui o efeitinho do papel. E olha só, esse aqui é o efeitinho do papel. Eu vou adicionar uma transição no começo e no final desse som do papel só pra gente não ter um corte muito abrupto, tá? Com Ctrl Shift D a gente adiciona. E aqui tem o somzinho do tecido e da cadeira se mexendo. E agora o nosso som não diegético que é o som do efeito sonoro Cartoon. Eu baixei um aqui bem legal. Esse aqui. Vamos colocar ele aqui. Como ele é bem alto eu vou deixar o volume dele mais baixinho. E vou adicionar um efeito de reverberação aqui. Vamos vir aqui nos efeitos e procurar por reverb. E vamos colocar agora o Studio Reverb. E eu vou colocar mais uma vez o Convolution Reverb porque eu acho que vai ficar bem legal. Olha lá. Viu só? E aqui agora o nosso chefe volta pra ele sair, né? Então vamos trazer os passos dele de novo pra cá. Vou duplicar isso aqui e vamos ver se ele vai andar na mesma velocidade. Como ele saiu então ó esse último aqui eu vou deixar mais baixo do que o normal. Olha lá. E aqui ela começa a folhear o papel. Trazer isso pra cá diminuir bastante o volume. E aqui ela volta a trabalhar. Bom, você entendeu o princípio de como que você vai colocando os efeitos aqui, né? Uma questão de timing saber exatamente quando o efeito entrar. Volume pra você saber o quão perto que o objeto está quanto mais perto mais volume quanto mais longe menos volume. E também adicionar alguns efeitos criativos pra você gerar uma ambiência fazer com que as coisas fiquem mais legais. Eu vou terminar de fazer isso aqui no meu vídeo e volto assim que ele ficar pronto. Ah, e um detalhe legal pra você aplicar aqui também. Perceba que agora o chefe está andando do lado esquerdo. Sabe o que seria bacana de você fazer? Usar o efeito de pan que serve justamente pra você colocar o som mais pra esquerda ou mais pra direita. Eu vou usar ele aqui, ó, esse panner e jogar ele mais pra esquerda. Esse cara aqui também. E esse último aqui também. que aí o som dos passos vem mais de um lado. Da mesma forma quando o chefe está chegando aqui, ele vem do lado de cá. A gente pode colocar então o som mais pra direita. Principalmente esses aqui, que o chefe está mais na direita. E aí depois conforme ele vai andando vai ficando um pouco mais próximo do centro. Centro no caso zero. Olha aí. Pronto! Terminei de fazer aqui a montagem dos efeitos sonoros do meu vídeo. Assim ficou a minha timeline mas eu devo te dizer que isso daqui está muito simplificado. Muito, muito simplificado. No vídeo original a gente usou muito mais faixas, muito mais efeitos. Mas pra vocês terem uma noção de como ficou, vamos assistir isso aqui juntos. monte de... Três. 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 Se inscreva no canal. Agora me diz aí nos comentários, você gostaria que a gente fizesse um curso te ensinando todas as técnicas que a gente usa para fazer edições ainda mais avançadas, com mais efeitos sonoros, com mais transformações de som para gerar uma atmosfera muito legal no seu vídeo? Se sim, me conta aí nos comentários. Não se esquece de dar uma conferida na Mixkit que tem muita coisa gratuita para você. E claro, também não se esqueça que a gente está fazendo vídeos todos os dias nesse mês de novembro por causa da nossa Blackstorm. E aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos de Adobe Premiere para você continuar assistindo aqui no canal, fechou? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!